Ah, essa vida não é pra mim, cuidar de criança, ah, eu nunca quis ter filho, nunca quis ter filho, ah, logo eu, eu acho que eu vou lá na loteria que tem no supermercado conferir o meu jogo pra ver se de fato eu ganhei na loteria, ganhei na mega cena, essa vida não é pra mim, ah, que neném chato, ele só fica rindo, ele só fica brincando, que neném enjoado, deixa eu soltar ele aqui, ah, fica brincando aí, vai. Pronto, agora eu vou lá, vem comigo, ah, peraí, deixa eu ver, deixa eu conferir se foram os números certos que eu botei, tá certo, o primeiro número tá certo, o segundo, o terceiro, o quarto, gente, o quinto, acertei cinco números até agora, só falta mais um, só falta mais um pra eu ser milionário, ah, acertei o último número, eu ganhei. Ah, agora eu não quero nem saber, eu vou é curtir a minha vida, eu vou abandonar essa cidade lixo aqui, eu odeio essa cidade, eu odeio as pessoas que estão aqui, ah, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar um jeito de, ah, tem o meu filho, ah, já sei o que eu vou fazer, ahaha, filho, ahaha, papai já tem uma ideia pra você, filhinho, ahaha, vem filhinho, vem filhinho, ahaha, eu já tenho uma ideia pra você, E tomara que você não chore muito Eu ganhei na Mega Sena e eu vou curtir a minha vida O papai não tem tempo pra você, meu filho Já sei pra onde eu vou te levar Enfrente o shopping Aqui é um ótimo lugar pra te deixar Passa muita, muita gente por aqui Logo, logo, alguém vai querer adotar você E eu estarei livre e vou poder curtir a minha vida Porque eu nunca quis ter filho Eu vou te deixar aqui atrás da planta Tchau, meu filho Tchau, até um dia Mas antes eu preciso comprar algumas roupas Eu só tenho roupas velhas Vou lá comprar agora porque agora eu tô rico Pronto, já estou de cara nova Agora eu tô bonitão, cheio do dinheiro E vou curtir a minha vida Eu vou pegar o meu carro novo aqui atrás Essa é a vida que eu sempre quis Vambora, vambora Bora, carrão Que choro de criança é esse? Parece que tem um neném aqui Preciso ver isso de perto Calma, meu chefe Eu já volto, eu já volto Só vou verificar uma coisa aqui De onde vem, de onde vem, de onde vem esse choro? Tá chegando perto Tá chegando perto Hã? Alguém abandonou um neném aqui Alguém abandonou um bebê Ai, peraí Calma, bebê Calma, bebê Pronto, pronto, já te peguei Nossa, você deve estar com muito frio No meio da rua Você sozinho Quem te abandonou aqui? Peraí que eu vou levar você lá pra dentro da loja E eu vou ver o que eu faço Fica aqui Não chore Não chore, não chore, criança Não chore Ah, o que que eu vou fazer agora Com uma criança abandonada Eu não posso deixar ele sozinho Não posso Eu acho que eu vou ter que adotar ele Eu não tenho tanto dinheiro Eu tô começando aqui na pizzaria tem pouco tempo Mas eu não vou deixar você desamparado Oh, minha criança Eu vou botar o seu nome de Lipinho Tá bom? O seu nome vai ser Lipinho Lipinho, Lipinho Isso, isso Lipinho Você já sabe o seu nome, né? Lipinho, Lipinho É isso aí, é isso aí Você vai ser o meu filhão do coração Vamos lá, vamos lá Vamos lá, filhão Agora eu quero ver você rindo Papai vai fazer brincadeiras aqui pra você rindo Papá, papá É isso, isso Cadê o sorrisinho do papai? Cadê o... Papá Cadê o filhinho do papai? Isso aí, meu filho Oh, meu filho Eu já gosto tanto de você Eu não paro de rir Papá, papá Papá, Lipinho Que alegria Que alegria Vamos, vamos Eu vou te levar pra casa Você vai ser o meu filhão Pronto, pronto, meu filhinho Já chegamos aqui na nossa casa nova Eu sempre quis ter um filho E por isso que eu fiz essa casa Desse jeitinho Toda colorida Com o parquinho ali do lado É porque eu sempre quis ter um filhinho E agora Deus me enviou você com um grande presente Vamos lá que a gente vai brincar um pouquinho Papai E papá Vamos Vamos descer no grande escorregador Lipinho Meu sonho sempre foi descer com o meu filhão Agora vai ser uma grande aventura, filhão Vambora Lipinho Nossa Papá, papá Agora filho, fica no seu cercadinho aqui Que o papá vai fazer alguma coisa pra você comer Fome Fome Papá Lipinho Alguns anos depois Uou Eu nunca canso de descer ali Nunca canso Desde quando meu pai Me levou ali a primeira vez Ai, foi muito legal Eu amo morar nessa casa Mas eu tenho que trabalhar, né Infelizmente eu cresci E deu tudo certo na minha vida Eu não sei se vocês sabem Mas eu comprei o shopping É mesmo, é isso mesmo Eu e meu pai compramos o shopping E agora meu pai vive viajando E eu cuido do shopping pra ele Então vamos lá trabalhar Ah, e eu vou chamar o meu amigo Laikinho também pra ir comigo Ele me leva lá todos os dias Vamos chamar comigo, galera? No 3, hein Escreva aqui nos comentários 1, 2, 3 Vem, Laikinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clica ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galera Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Vamos lá pra mais um dia de trabalho Ah, é muito bom trabalhar aqui Eu vejo o filme Como hambúrguer Como pizza O que eu quiser eu faço aqui E às vezes até aparece no jornal Pra ficar famoso Hehehe Como eu sou o dono do shopping Eu vou malhar um pouquinho E depois eu desço pra comer uma pizza Hehehe Até daqui a pouco, galerinha Ah, não acredito que eu tive que voltar pra essa cidade Que eu odeio Eu perdi tudo Eu já tava morando nos Estados Unidos Já tava lá Com a minha vida toda feita Aproveitando a vida Infelizmente eu tive que voltar pra cá Porque eu perdi tudo E esse carro ainda é emprestado Esse carro velho Ai, por que que eu fui fazer isso? Essas más escolhas na minha vida Eu preciso arrumar um emprego urgente Senão corre risco de eu passar fome E nessa cidade que eu não gosto Eu vou ver se tem alguma coisa pra eu fazer aqui Dentro desse shopping Ai, deixa eu ir lá Oh, alguém Alguém Eu tô sem emprego Eu tô sem nada Me ajudem Acabei de lembrar de uma coisa Quando eu saí dessa cidade Eu tinha um filho E eu abantonei ele em frente a esse shopping O que será que deve ter acontecido? Eu tô muito arrependido Alguém Eu preciso de um emprego Alguém Alguém Que gritaria é essa lá embaixo? O shopping nem abriu ainda Eu sou sempre o primeiro a chegar Eu sou sempre o primeiro a chegar Oi, quem tá aí embaixo? Quem? Que gritaria é essa aí, cara? Oi, oi Eu achei que não tinha ninguém aqui Eu achei que não tinha ninguém Eu tô precisando de um emprego Me ajuda Me ajuda, por favor Calma aí, calma aí Aqui eu consigo te dar um emprego Muito maneiro É... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Você tá com a sua carteira de trabalho aí? Ou a sua identidade? Tô Tô com a minha certidão de nascimento Olha aqui Pega aí Toma, toma Deixa eu ver Deixa eu ver esse negócio aqui Hum... Hã? Ih? Calma aí Amigo Senta aqui um pouco Eu vou resolver uma questão aqui em cima E já volto Tá? Ah, eu não gosto de esperar, cara Galera Estou vendo aqui Que esse cara já foi milionário Ele é um cara famoso Ele apareceu na televisão algumas vezes Ele já tava morando até no outro país Eu vou lá conversar com ele Pra saber o que que tá acontecendo Não é possível Que ele tá querendo pegar emprego aqui Amigo Eu preciso tirar algumas dúvidas com você, tá? Fala logo Me ajuda Por favor Você já foi milionário, cara Sim, sim Eu já ganhei na Mega Sena Eu morava aqui nessa cidade E eu tinha um filho Que eu acabei É... Por conta do dinheiro Eu queria aproveitar a vida Eu acabei abandonando ele aqui na frente do shopping Bem aqui mesmo Pera, pera, pera Calma, 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 calma Calma aí Não Calma Calma, pera aí Deixa eu... Galera Ele... Ele é o meu pai Ele é o meu pai O meu pai Ele... Ele tinha ficado milionário E... E depois sumiu E me deixou na porta do shopping Aquele é o meu pai E agora ele tá me pedindo emprego O que eu faço? Eu ajudo? Escreva aqui nos comentários Eu preciso tirar essa dúvida com vocês Eu não consigo decidir isso sozinho, galera Eu vou lá conversar com ele mais um pouco Ai meu Deus É o meu pai Oi, amigo Oi, oi, oi Já tem uma notícia pra mim? Eu já não aguento mais esperar Eu acho que sim Eu acho que sim Mas... Mas... Vem ver minha situação Olha como meu carro está Eu tinha uma Ferrari vermelhinha Agora eu tenho esse carro aqui, ó Todo velho Que é emprestado ainda Amigo... Você vai me ajudar ou não? Eu já tô ficando nervoso Amigo... Calma Eu preciso falar Você pode me falar mais sobre o menininho Que foi abandonado aqui? Fora do shopping Ah, ele já deve estar melhor do que eu Uma hora dessa Ele já deve estar adulto já Grande E se preocupa comigo Eu não quero que você se preocupe com ele, não O negócio aqui é em mim Foca em mim Galera, que negócio é esse? Eu já sei o que vou fazer Cadê o meu emprego? Eu exijo o meu emprego Você vai ficar rico de novo Você quer ficar rico de novo, amigo? Mas é claro Eu quero o meu trabalho urgente Cadê, cadê, cadê? Então eu vou te dar o melhor emprego do shopping E vou te dar essa Ferrari aqui também Você quer? Eu quero, com certeza Olha que maneiro Olha o ronco que ela dá Olha, olha, olha Escuta o ronco É... Nossa Eu já tive uma dessa um dia Eu sei que você já teve Por isso que eu vou te dar uma novinha Depois que você começar a trabalhar pra mim, ok? Aonde que eu tenho que começar? Como é que eu tenho que começar? Fala logo Você tem que começar assinando o contrato De pelo menos um ano comigo Pode ser? Claro que pode ser Me dá o contrato que eu vou assinar agora Ok Toma aqui Ah, já peguei É... Assinado, assinado Toma Agora sim Cadê? Onde eu começo? Eu vou ser dono disso tudo? Eu vou administrar isso aqui tudo? Você vai Mas do meu jeito Porque eu sou o dono desse shopping Você pode, por favor Pegar aquela vassoura que tá ali no cantinho da pizzaria pra mim? Por favor, amigo É o quê? Vassoura? Por favor Você poderia pegar pra mim? Eu nunca peguei Eu nunca peguei numa vassoura Eu nunca peguei numa vassoura Sempre tem a primeira vez, meu amigo Vai lá pegar a vassoura, por favor Aonde que essa vassoura tá? Galera Essa vai ser a minha vingança Ele me abandonou E não quer nem saber de mim Agora sim Ele vai ver o que é bom pra saúde O que é ter tudo E perder tudo Eu fiquei sozinho Abandonado por muito tempo Mas isso não vai acontecer mais Ele vai ficar aqui comigo pra sempre Oi Oi, cadê você? Essa vassoura aqui? Essa mesmo Todos os dias Cinco e meia da manhã Eu quero você na minha porta Você vai passar o pano e varrer Todo o primeiro andar E todo o segundo Três vezes ao dia Todos os dias Isso até 10 horas da noite Dentro de um ano Pelo contrato que você assinou Ok? Peraí Eu não li essa parte Eu nunca faria uma coisa dessa Eu sou rico, cara Eu sou rico Ok E sabe aquele menininho Que você abandonou ali fora? Ah, você vive falando desse menininho Eu não quero saber Pois é Aquele menininho ali Hoje é o dono do shopping E prazer Eu sou o seu filho Hã? Filho? É você, meu filho? É você? Filho, filho, filho Mas você nunca vai ser o meu pai Nunca vai ser o meu pai O meu pai é um cara doce Um cara bom No momento ele tá viajando Mas você vai ter a oportunidade De conhecer ele Ele me ensinou tudo o que eu sei E hoje eu posso cuidar De tudo isso daqui sozinho Filho, filho, filho Deixa o papai ser dono com você Não deixa o seu papai Não vai limpando o chão, não Por favor, por favor Você ser dono comigo Por que você tá rindo, filho? Você tá de brincadeira Você me abandonou, cara Você me abandonou E me deixou sozinho Quando eu era um bebezinho Agora você quer ser dono Você vai trabalhar pra mim E vai ganhar um salário Como todo mundo normal Ai, cara Eu odeio limpar chão Eu odeio limpar chão Se eu fosse você Eu já começava Antes que eu te mande embora Meu pai falso Me perdoa, meu filho Me perdoa Eu tô arrependido Eu te perdoo Mas você nunca mais vai ser o meu pai Nunca Eu entendo Eu entendo, filho Eu entendo Eu vou começar o meu serviço aqui, então Ok Se você cansar Você pode ir ali Pegar uma pizza de graça Se você quiser E também um hambúrguer Tá bom? Tá bom, filho Obrigado Me perdoa por tudo que eu fiz Tá bom E se você quiser ver um filminho também Depois, pode ir lá Beleza? Obrigado, meu filho Um dia Um dia eu vou recompensar isso tudo Um dia eu vou conseguir compensar Se você quiser cantar também ali Pode ficar à vontade É... Ai, galera Tá, tchau Vai trabalhar, vai trabalhar Ai, galera O meu coração é muito bom Eu não consigo ser tão malvado assim Ele vai trabalhar comigo Ele vai ganhar o dinheirinho dele E ele vai ter a casinha dele normal E vai ficar tudo certo, né? Eu acho que... Ah, depois ele acostuma Hehehe Então agora eu vou pra minha casa Dar uma descansada Ou, sei lá Brincar naqueles escorregas lá Hehehe Que eu ainda não canso Ei É... Eu vou deixar você aí E vou ir pra casa Descansar um pouquinho, tá bom? Bom trabalho Tá bom, meu filho Boa noite pra você Eu vou ficar aqui limpando o chão Não me chama de filho Por favor Meu pai é outro Tchau É... Até amanhã É... Amigo Tá bom, tá bom Desculpa Ai, galera Vamos lá Vamos pra casa descansar Esse dia foi um dia cheio Eu ainda tô cansado Só de pensar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Já deixe seu like E se inscreva no canal Até o próximo vídeo, galera E tchau Tchau Tchau